Morto! Morto! E aí, galera! A galera pediu pra caramba pra gente fazer mais vídeos durante a semana. Então agora não importa o local, onde eu estiver, eu tive acesso a essa 12 aqui. Da Tokyo Marui, que dispara 3 bolinhas por vez, a gás, a animal, a 12. Vou mostrar aqui até a munição pra vocês. Ó, a munição dela é isso aqui, ó. Acho que vocês conseguem ver aí, cabe 30 rounds, né? E esse aqui é o magazine dela. Você coloca aqui dentro, ó. Você vai conseguir ver, caiu até a bolinha porque ela tá municiada. Eu acabei de matar o Leite. Coitado, deu até dom. Vai aqui dentro, fez o clique, fechou. Se liga no barulhinho da engatilhada, olha. Animal! A 12 da Tokyo Marui, ela é full metal, tá? Apesar da Tokyo Marui não fazer pistolas full metal, essa 12 aqui tem a coronha em polímero, o guard em polímero também, ok? Só que o cano dela é todo metal, metal, metal. O frame dela também, o corpo dela é em metal também. A janelinha aqui é em metal. O ajuste do hop-up aparece quando você dá a engatilhada. Eu vou dar mais um disparo ali em cima, ó. Dá uma olhada. Porque quando você engatilha ela, aparece o hop-up. Quando você volta, ela trava, igual a 12 de verdade. Então eu não consigo mais engatilhar se eu não disparar, ok? Onde vai o gás? Deixa eu dar mais um disparo. O gás vai aqui atrás. Você puxa isso aqui, certo? E ao apertar esta válvula aqui, o gás sobe. Jóia? Esse aqui é o compartimento do gás. Você coloca gás aqui, nesta pontinha aqui. Jóia? E ao inserir o mag, ele faz um cliquezinho aqui, ó. Beleza? Dá até para escutar o tsss, né? Aí você coloca isso aqui de volta. O encaixe, toque o marui como sempre. Perfeito, né? O encaixe fica perfeito. A trava, para destravar o mag dela, que é a munição, é aqui. Quando você aperta, ele abre a portinha. E ao apertar de novo, você tem o release da munição. Jóia? Para colocar a mesma coisa. Colocou. Fechou. A trava do gatilho é aqui. E é isso aí. O vídeo dinâmico, rápido, quase sem cortes. Doze da toque o marui, a gás. Muito, muito, muito legal. Parabéns ao Leandro, que fez essa aquisição, né? E obrigado por ter deixado eu mostrar no vídeo. Positivos para vocês. Norma do exército. Então é sério. Pontinha laranja para sair de casa. Nota fiscal. É obrigatório e é bonito no Airsoft. Beleza? Não esquece. Fiz o vídeo só para dar mais realismo. Eu acho legal. Mas isso aqui é importante. E faz parte do nosso esporte. Não esquece de usar. Bons cheiros agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí